Boa noite, gente. Vamos dar início aqui à nossa aula de Direito Empresarial. Na aula passada, nós vimos a recuperação judicial e a falência. E agora nós vamos tratar dos títulos de crédito. Os títulos de crédito são uma aula bem interessante, mas também é um pouco extenso o assunto. Eu acredito que a gente vai ter que ministrar esse assunto em duas aulas. Aliás, começar quase tudo nessa aula e finalizar na outra aula. Acho que todo mundo já teve contato, pelo menos alguma vez na vida, com o título de crédito. Ou se não teve, pelo menos já viu alguém usando o título de crédito. Vamos aqui para a aula. Bem, o título de crédito está previsto do artigo 887 até o artigo 936 do Código Civil. Eu vou adotar aqui o conceito que está presente no artigo 887, que fala que o título de crédito é o documento necessário ao exercício de direito literal e autônomo nele contido. Somente produz efeitos quando preenche os exercícios da lei. O título de crédito nada mais é do que um documento formal que consta as informações do credor e do devedor. É como se fosse, por exemplo, uma ordem de pagamento. Aí eu trouxe até como exemplo aqui a nota promissória e o cheque. São dois exemplos de... Acho que os dois exemplos mais conhecidos de título de crédito. Características dos títulos de crédito. Bem, as características são a cartularidade, a literalidade, a autonomia e a abstração. A cartularidade nada mais é do que o título, ele está escrito em um documento. É um documento formal escrito. E a literalidade tem a ver com o conteúdo que está escrito nesse título de crédito. Essa literalidade diz que o título de crédito garante exatamente o que está escrito, ou seja, o que está literalmente escrito. Vamos ler aqui o conceito que está presente na apostila. Cartularidade. Obrigatoriamente, os títulos de crédito necessitam ser reproduzidos em uma cártula, um documento. Os títulos de crédito são documentos de apresentação, ou seja, aqueles que os possuem necessitam apresentá-los para o devido pagamento. Literalidade. Só tem validade nos títulos de crédito que está efetivamente inserido na cártula. Possui finalidade de garantir maior segurança nas relações cambiares, já que o devedor saberá quanto irá pagar e o credor quanto irá receber. Autonomia e abstração. As obrigações contidas em um título de crédito, elas são autônomas entre si. Ou seja, se houver um vice em alguma relação ao título, não poderá ser prejudicado, tendo validade e benefício de terceiros de boa fé. Como, por exemplo, eu sou uma pessoa incapaz e eu emito um título de crédito. Por exemplo, eu não estou gozando do meu... Por exemplo, eu estou com algum problema mental, alguma coisa assim. E eu emito um cheque de boa fé a um credor, pago uma conta com um cheque. Mesmo eu estando momentaneamente incapaz, esse crédito ele vai ter validade, esse título de crédito vai ter validade. É a mesma coisa um menor que emite uma nota promissória, sem que a outra parte sabia que ele fosse menor. E a abstração diz respeito que, independente da origem daquele crédito, o título de crédito vai ter validade. Um bom exemplo disso é que os cheques, como vocês sabem, são muito usados, principalmente aqui na nossa região, por agiotas. E o que acontece? Independe do que originou a obrigação de pagar. Está lá no cheque, no cheque ou na nota promissória, ele gera uma obrigação de pagamento, independente do que originou esse pagamento. Por essa razão, é que os títulos de crédito, como cheques e nota promissória, são muito usados nesse tipo de crime. Olha só, as relações cambiárias são abstratas, ou seja, uma vez emitido um título, o mesmo desprende-se da sua origem. Relação fundamental. Existem até alguns créditos, alguns títulos de crédito que necessariamente precisam de uma justificativa. Mas a gente vai estudar mais para frente aqui na aula. Classificação dos títulos de crédito. Origem do pagamento. Os títulos de crédito, eles contêm uma ordem de pagamento e a obrigação deverá ser cumprida perante terceiros. Por exemplo, eu meti um cheque para uma pessoa e essa pessoa vai e leva o banco para o banco pagar. Ele deu o exemplo aqui do cheque, da letra de câmbio. Na hora de pagamento, podemos identificar a presença de três personagens cambiários. É o emitente, a pessoa que emite o cheque. É o sacado, que é o banco, que é a pessoa que vai pagar. E o tomador beneficiário, que é a pessoa que se beneficia, beneficia da ordem de pagamento, que recebe o valor expresso no cheque. Aqui eu vou usar quase sempre como exemplo o cheque ou a nota promissória, porque é o que a gente mais convive no nosso dia a dia. É uma promessa de pagamento. Nos títulos que contêm a promessa de pagamento, a obrigação deverá ser cumprida pelo próprio emitente, não por terceiros. Por exemplo, a nota promissora. Observe que a nota promissora não vem escrito pague, mas pagarei. O verbo está na primeira pessoa do singular, eu pagarei. Ou seja, é uma promessa de pagamento. Ele não é um pagamento propriamente dito. Modelo de circulação. Os títulos de crédito, eles podem ser tanto o nome nativo como o portador. Nome nativo é aquele cujo o nome do beneficiário já consta no registro do emitente. Trata-se, portanto, de um título emitido em nome da pessoa determinada. Ele fala aqui, cita como exemplo, nome nativo à ordem. Também traz o seu contexto, nome do beneficiário sempre constando a expressão pague-se-á ou a sua ordem. Circulado por meio de endosso. O endosso nada mais é do que você colocar para quem você vai pagar esse cheque. E título ao portador é aquele que não coloca a pessoa. Ele faz o cheque sem colocar quem será o beneficiário. Por isso, o seu portador é presumivelmente seu proprietário. Por exemplo, eu fiz o cheque, mas não coloquei a quem será pago. Então, qualquer pessoa que portar esse cheque, presume-se que a ele é o beneficiário. Nós temos aqui as categorias de títulos de crédito, que se divide em títulos próprios e títulos impróprios. Os próprios são aqueles que efetivamente encerram a operação de crédito. Exemplo, as letras de câmbio e as notas promissórias. Ou seja, foi emitido o título a uma pessoa, a um credor. Esse credor vai lá e recebe. Somente ele pode receber e depois que ele recebe, encerra-se. A operação de crédito se encerra. É diferente dos títulos impróprios. Como, por exemplo, o cheque. O cheque é um título impróprio. Por quê? Eu posso endossar um cheque para um credor. Esse credor pode endossar para outra pessoa. Que, consequentemente, pode endossar para outra pessoa. Teoricamente, conforme a lei, o cheque pode ser endossado quantas vezes possível. Vamos ler aqui como está escrito na pochila. Os títulos próprios são aqueles que efetivamente encerram uma operação de crédito. Aí ele cita os exemplos que eu falei. Letra de câmbio e nota promissória. Existe, nesse caso, uma ordem, que é a letra de câmbio, e uma promessa. Então, nota promissória. De pagamento de uma importância certa para uma pessoa determinada ou a sua ordem. Os títulos impróprios são aqueles que encerram uma verdadeira operação de crédito. Mas preenchidos os seus requisitos, circulam novamente com todas as suas garantias. Exemplo, o cheque. O cheque depois de emitido só será pago se houver suficiente provimento de fundo. São títulos bastante aceitos, já que possuem garantias quando circulam. E temos também os títulos de legitimação. Esses títulos, eles dão ao portador não um crédito propriamente dito. Mas eles vão... A pessoa que porta esse título, ele recebe uma prestação de algum serviço. A gente pode citar como exemplo o bilhete que você compra para ir para um cinema, ou para ir para um show. Algum serviço que você compra o bilhete, que é o título. No caso aqui, o ingresso é um título de crédito de legitimação, por exemplo. Olha o que ele fala aqui. Títulos de legitimação são títulos que não dão ao seu portador um direito de crédito propriamente dito. Mas ao receber... Mas o de receber uma prestação de um serviço ou de uma coisa. Por serem de compensação futura, absorvem muitas qualidades de título de crédito. Exemplo, bilhetes de espetáculo e passagens. A natureza dos títulos de crédito. Os títulos de crédito são abstratos. A gente até falou lá em cima que também é uma das características ser abstrato. Que é o que a gente falou de se desprender do negócio. Não existe uma obrigatoriedade de, por exemplo, emitir um cheque e colocar lá. Esse cheque é relacionado ao pagamento de tal produto. Não precisa. Basta você fazer o cheque, conter o valor, conter o emitente e conter o sacado. Que no caso é o banco. Nem o beneficiário não necessariamente é obrigatório. Pode conter como a gente viu e como não. Então, causais possuem uma causa anterior. Ou seja, existe uma função de uma relação fundamental que se originou. Nesse caso aqui, é uma exceção a essa abstração. Que é quando o cheque precisa conter o que se originou. Um exemplo mais comum é a duplicata. Porque na duplicata você está comprando um produto, por exemplo. Eu tenho o comércio aqui e vou comprar do meu fornecedor por meio de uma duplicata. Que ele dá um prazo lá de 30, 40 dias, 60 dias, para que seja feito o pagamento. Nesse caso da duplicata, aí sim tem que ter o que originou. Ele está vinculado ao que originou o crédito. Aqui a gente vai ver os principais atos cambiários. Saque é mais para você saber os nomes técnicos. Saque é o ato cambiário que tem por objetivo a criação de um título de crédito. Saque é sinônimo de emissão. Ou seja, quando você preenche um cheque e você emite um cheque, é sinônimo de saque. O aceite é o ato pelo qual o sacado reconhece a validade da ordem de pagamento e faz o pagamento. O aceite somente é utilizado nos casos de ordem de pagamento a prazo. Constitui-se uma assinatura do sacado na própria letra anverso. Admitindo-se também no verso, desde que contém a expressão aceito. O aceite é o devedor principal do título. Em havendo recuso ou aceite, está a situação acarreta no vencimento antecipado do título. Assim, poderá o beneficiário cobrar o título diretamente em face do sacado. Que é, por exemplo, ele chega o cheque, né? Aqui não no cheque, mas na nota promissória. Mas acho que a gente consegue vislumbrar melhor o exemplo. Eu pego a nota promissória e chego lá para receber essa nota promissória. Aí a pessoa não aceita. Não aceita a nota promissória. Então, mesmo que não tenha sido vencido, ocorre o vencimento antecipado, essa pessoa poderá protestar esse cheque ou poderá entrar na justiça para cobrar esse cheque. O aceite parcial, nesse caso, o sacado aceita pagar apenas uma parte do título. Ou altera também existe o caso de aceito parcial quando altera uma das condições do título. Por exemplo, o lugar do pagamento constou o local de pagamento para o OPEBAS, por exemplo. E quando eu vou receber, a pessoa diz que tem que ser em Canaã. O protesto é a apresentação pública do título devido. Ou seja, a pessoa pegou a nota promissória, chegou para receber e não recebeu. Nesse caso, ele chega no cartório e protesta esse título de crédito. Esse título de crédito pode ser protestado tanto no vencimento quanto no dia seguinte, no primeiro dia útil seguinte ao vencimento. Nesse caso, se ele perder esse prazo, ele perderá as garantias. Por exemplo, se tiver uma avalista, aquela nota de crédito. Aí, no caso, ele só vai poder cobrar diretamente do devedor. E isso já, por exemplo, entrando com a execução de título executivo na justiça. Vamos ler aqui o que a Portilo nos fala. No protesto é a apresentação pública do tiro para seu devido pagamento, que prova a falta do aceite. O sacado, neste caso, será intimado para comparecer em cartório a fim de aceitar o título. No prazo do protesto, por falta de aceite, o portador deverá entregar o título em cartório até o fim do prazo de apresentação ou no dia seguinte ao término do prazo. Se o título for apresentado no último dia deste, o sacado solicitou o prazo de respiro. Esse prazo de respiro aqui, ele é um prazo de um dia, que, por exemplo, o sacado foi intimado para fazer o pagamento, né? E ele pede esse prazo de um dia para fazer o pagamento. É o chamado prazo de respiro. Tá aqui, ó. Prazo de respiro é o prazo de um dia dado em virtude da primeira apresentação do título para o aceito do sacado. De acordo com o artigo 24, o sacado pode pedir que a letra lhe seja apresentada uma segunda vez no dia seguinte ao da primeira apresentação. É como se para dar tempo, por exemplo, da pessoa ir atrás do dinheiro para fazer o pagamento. Por isso que se chama prazo de respiro, que é justamente para ela respirar, né? Literalmente. No protesto por falta de pagamento, o credor deverá entregar o título em cartório em um dos dias úteis seguintes àquele em que for pagável ou no primeiro dia útil após vencimento. Foi o que eu acabei de falar aqui pra vocês. Só tô lendo aqui o que a portila nos traz. Eu vou explicar isso aqui, em relação ao endossante, aqui já na próxima. Próximo slide. Endosso é o ato cambial no qual se opera a transferência do crédito representada no título à ordem. Por exemplo, eu pego em pagamento um cheque, cheque no valor de R$ 1.000,00. E eu tenho uma dívida de R$ 1.000,00 com outra pessoa. Aí eu pego esse cheque que tá endossado pra mim, no verso dele eu faço um endosso pra essa outra pessoa. Pago minha dívida com esse cheque. Essa outra pessoa, ela pode também pagar outra dívida com esse cheque. Como eu falei pra vocês, não existe um limite de endosso. Tanto é que se, por exemplo, você... Ah, professor, mas não tem limite, mas atrás do cheque não cabe muita assinatura, né? Não vai caber muita assinatura de endosso. Mas é permitido fazer uma nota extensiva desse cheque exatamente pra propiciar mais endossos desse título de crédito. É permitido fazer isso. Então, aqui, endosso é o ato cambiário no qual se opera a transferência do crédito representado no título da ordem. O endossante ou endossador é o sujeito ativo do ato cambiário, né? O endossante é quem escreve. E o endossatário é o sujeito passivo. Esse endosso também tem um nome curioso. Ó, tá até aqui no próximo slide. Que é o endosso em branco e endosso em preto. O que é isso? Endosso em branco e endosso em preto? O endosso em branco é quando você endossa, mas não coloca pra quem que vai esse crédito. Por exemplo, eu recebi o cheque de mil reais e a pessoa não colocou lá que esse cheque é pra mim. Eu vou passar pra outra pessoa, vou endossar pra outra pessoa e eu só endosso também. Coloco meu nome, minha assinatura no verso, mas não coloco pra quem esse pagamento. Pra quem que eu tô endossando esse pagamento. Já o endosso em preto, a pessoa bota, obrigatoriamente, a quem se está pagando. A quem esse crédito vai ser endossado. Por exemplo, ó, João, eu, João dos Anzóis Pereira, tô endossando esse cheque a fulano de tal. Vamos ver aqui os exemplos que o texto nos trouxe. Endosso em branco. É aquele em que o endossante, a pessoa que dá o endosso, não identifica a pessoa do endossar. O endosso em branco consiste na assinatura do endossante, fazendo com que o título nominal passe a circular como se fosse título ao portador. Esse endosso deve ser conferido na parte de trás do título. Eu não sei se eu falei aqui também o que é nominal e o que é o portador, mas aproveitando a oportunidade, eu vou explicar pra vocês. O título nominal é aquele que já consta a quem aquele título tá sendo pago, né? Tá sendo pago. E ao portador é quando eu só faço, por exemplo, só faço o cheque e não coloco a quem que vai essa pessoa. E essa pessoa pode passar esse cheque pra outras pessoas e assim sucessivamente. E o endosso em preto, como eu falei, né? É aquele em que o endossante identifica expressamente o nome do endossatário. Esse endosso pode ser conferido na frente, face ou anveste. Quando você preenche o cheque a primeira vez, você pode pôr na frente ou, se já tiver preenchido, você pode pôr atrás. Exemplo. Paxa fulano de tal. Temos aqui também alguns endosso. O endosso parcial, que é vedado na nossa legislação, ele é nulo. Não existe. E o endosso condicional, que ele não é nulo, porém ele é ineficaz. Ele não produzirá efeitos. Por exemplo. Eu faço um cheque e coloco assim. É um exemplo, gente. Não vamos levar a sério. Ah, esse cheque deve ser pago somente se chover no dia do seu vencimento. No caso mesmo, se não chover, é um exemplo, né? Não vamos levar a sério. Mas se você levar no banco, vai ser pago mesmo assim. Portanto, o endosso condicional, ele é ineficaz. Ah, e também aqui no caso, ele pode considerar-se não escrito. Por exemplo, se eu pego um cheque e coloco assim. Ah, e se eu, por exemplo, condiciono o pagamento do cheque à prática de algum serviço. Nesse caso, não é o adequado e também vai ser considerado como se não tivesse escrito. Eu espero que tenha ficado claro a questão de ser ineficaz. O cheque vai ser pago independente, em resumo, o cheque vai ser pago independente da condição que foi colocada nele. Endosso o mandato. É aquele ou endossoante que não transfere a titularidade da carta, mas apenas legitima a posse da letra. É um exemplo, o procurador, né? O cheque é para uma pessoa, mas ele endossa o procurador dessa pessoa. Por exemplo, eu como advogado posso receber um cheque em nome de um cliente. Endosso calção é quando o título de crédito serve como uma garantia. Garantia de um valor empenhou, de uma garantia de algum... Por exemplo, eu dou um cheque em garantia de que um serviço será prestado. Ou então, um parcelamento e eu já deixo um cheque com o credor, em caso de que não for cumprido esse parcelamento, ele possa usar o cheque. Endosso sem garantia. Não vincula o endossante na qualidade de qual obrigado. E essa qualidade não precisa ser expressa. Por exemplo, eu tenho um cheque e eu vou passar esse cheque para outra pessoa, mas eu coloco expressamente que eu não estou me obrigando a pagar esse cheque, caso o cheque não tenha fundos, por exemplo. Entendeu? Porque assim, eu posso pegar o cheque e comprar quantas pessoas eu quiser e essa pessoa pode ir passando suscetivamente. Mas eu também posso colocar expressamente que eu não estou me obrigando a garantir o pagamento desse cheque. Endosso póstumo é aquele realizado após o protesto. Ou seja, o título de crédito já está processado e mesmo assim eu passo esse cheque para frente. No caso, a pessoa tem que saber que está protestado já. Ele também, nesse caso também do endosso póstumo, a pessoa tem que garantir o pagamento, por exemplo. Está protestado, mas eu digo assim, não, se não pagar, eu vou me responsabilizar pelo pagamento. Havendo endosso anterior ao protesto, o endossante estará investido nos dois efeitos do endosso, que é o de transferir a titularidade da carta e o de garantir o pagamento na qualidade de cobre gado. E vamos estudar agora o que é a aval. O aval, ele é um tipo de garantia. É o ato cambiário pelo qual um terceiro, denominado avalista, eu acho que todo mundo aqui sabe que é um avalista, mas se você não sabe, por exemplo, é uma pessoa que se responsabiliza pela obrigação de outra. Por exemplo, numa duplicata, se determinada empresa não pagar, que é a personalidade jurídica, eu, como avalista, garanto o pagamento. Nesse caso, o credor poderá optar em cobrar da pessoa, do devedor ou direto do avalista. Na prática, costuma-se cobrar direto do avalista, até para que o avalista exerça uma certa pressão no devedor e pague, e consiga resolver o mais rápido possível. O avalista é a pessoa que presta o aval, para isso basta sua assinatura. Em geral, na frente do título, devemos destacar que o avalista assume a responsabilidade solidária pelo pagamento da obrigação. Aqui, a responsabilidade solidária é que, ao mesmo tempo, tanto o devedor como o avalista são responsáveis, ao mesmo tempo, pelo pagamento, depois do vencimento. E o avalizado é o devedor que se beneficia do aval, tendo sua dívida garantida perante o credor. Se o avalizado não pagar o título, o avalista terá de fazê-lo, e a lei assegura, entretanto, o avalista do direito de cobrar, posteriormente, o avalizado. Ou seja, depois que, por exemplo, o avalista vai pagar a dívida pelo avalizado, e já que ele se obrigou, e se ele tiver, ele vai ter como pagar, ele vai pagar. Só que depois, o avalista poderá cobrar do avalizado. Aqui, gente, aval e avalista que a gente está falando aqui, é apenas para título de crédito. Em caso de contratos, é outro nome que se dá. Não se dá o nome de aval para contrato. Que é muito comum a gente utilizar o termo avalista em contrato. Só que, nesse caso, esse avalista não é o de aval. Nesse caso, é dado o nome de fiança, nos casos de contratos. Aqui, aval é exclusivamente em garantia de títulos. Inclusive, até aqui o próximo slide. Eu até coloquei no próximo slide. Natureza jurídica do aval. É uma garantia própria dos títulos cambiários, e a eles é que parados. Que não se confunde com as demais garantias dadas em direito comum. Penho, hipoteca e fiança. Eu dei o exemplo aqui da fiança. Algumas pessoas consideram o aval como uma fiança, sendo que, entretanto, são títulos distintos, pois a fiança se caracteriza como contratos acessórios de garantia. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Próxima aula, acho que a gente encerra e está faltando só falar especificamente dos títulos. Vamos falar especificamente do cheque, letra de câmbio, nota promissória. Mas vai ser bem pequeno. E a gente inicia, e vamos iniciar já na outra aula, já a última aula, né? Aí vai ser o final. Eu vou passar outra atividade para vocês. É importante que quem não fez a atividade passada faça essa, porque vai ser somado, vai ser somado com a, com a, com a nota maior vai ser somada com a, com a última nota da prova e dividido por dois. No caso, quem fez as duas atividades vai ter, vai ter mais, vai ter mais uma garantia, né? De ter a nota maior. E quem não fez, terá só essa oportunidade agora dessa próxima atividade. É, boa noite, bons estudos. Tchau. Tchau.